Se você é daqueles que acha que precisa decorar tudo pra mandar bemzão no Enem, cola com a gente que a gente vai te dar aquelas dicas bem basiquinhas pra mandar super bem na prova de História e na prova de Humanas. Vamos juntos? E aí, meu povo? Eu sou a Natália de Souza, faço parte do time de História aqui do Descomplica e tô aqui pra dar aquelas dicas bem basiquinhas sobre como estudar História e mandar bem na prova de Humanas do Enem 2020. Gente, a primeira dica é montem uma boa estratégia. Gente, você não vai esperar chegar lá no dia do Enem pra saber qual é a melhor forma de fazer a prova pra você, né? Então, o Enem é uma prova cansativa, que requer atenção, então vocês precisam saber como é a melhor forma de fazer a prova. Não sei, quero começar pela prova de redação? Quero começar por linguagens? Quero começar por Humanas? Isso precisa estar definido por vocês antes de chegar lá. Então, por exemplo, quando você tá vendo aquele crush lá no Instagram, você vai lá, vai curtir aquela foto antiga, né? Vai comentar os stories. O Enem tá basicamente na mesma língua, né? Tem algumas pessoas que funciona melhor lendo o enunciado antes de ler o texto. Pra algumas pessoas, funciona melhor ler o texto antes de ler o enunciado. Mas tudo isso você precisa estar preparado pra quando chegar na hora da prova e já tá prontinho pra fazer da sua forma e do seu jeitinho. Uma outra coisa muito importante, gente, é que o Enem gosta de conceitos. Então, você já sabendo disso, vai separar os termos, os conceitos que o Enem gosta, como o toyotismo, o fordismo, por exemplo. Mas não se preocupe. A mãe trouxe o problema, a mãe traz a solução. Aqui, lá no texto, a gente tem o JEP, que é o Guia do Estudo Perfeito, que vai te ajudar não só a estudar, mas a garantir as melhores técnicas pra chegar lá na hora da prova e mandar benzão em história no Enem 2020. A nossa próxima dica é façam resumos. Pessoal, é importante assistir o conteúdo, é importante ler o material, tá por dentro do que tá acontecendo na matéria. Mas pra isso, né, pra vocês entenderem aquilo que vocês estão compreendendo da matéria, aquilo que já tá ok na matéria, vocês precisam fazer resumo. O resumo é a forma da gente identificar aonde tá a nossa dúvida. Então, não se limitem, façam desenhos, façam anotações, façam tópicos daquilo que vocês consideram mais importante, beleza? E aí, eu posso trazer a palavra do quer que desenho hoje pra vocês? Aqui no nosso canto direito, vocês vão encontrar uma playlist com os principais mapas mentais dos tópicos mais caem no Enem, como, por exemplo, Guerra Fria, Ditadura Militar e América Colonial. A nossa próxima dica, pessoal, é Entendam o contexto histórico e montem uma linha do tempo. É muito importante compreender que nada acontece por acaso, gente. Ninguém levanta um dia e fala Hum, hoje eu vou renunciar. Será que Vargas um dia acordou e falou Ah, não tô afim mais de ficar no poder? Vou dar tchau. Claro que não, né, gente? Todo fato acontece porque ele tá cerceado, tá cercado por vários acontecimentos, né? O que que tava acontecendo na economia, o que que tava acontecendo na política que fez Vargas renunciar naquele momento. Então é importante que o contexto histórico vai indicar pra gente, né, os fatores que levaram à renúncia de Vargas, por exemplo. Então é super importante estar por dentro do contexto histórico. Uma outra coisa importante é a linha do tempo. É importante que a gente compreenda como a nossa história tá dividida. Então, um exemplo mais básico. Aqui no caso do Brasil. A nossa república tem várias temporalidades, como a República da Espada, a República Oligárquica, a República Populista. Então você precisa saber mais ou menos em que momento foram essas repúblicas, o que consistiu basicamente cada uma delas, porque isso vai te ajudar a chegar na questão e já entender o que tava acontecendo ali dentro. Os fatores políticos, econômicos, sociais, que vão estar influenciando dentro desse período. Beleza? A próxima dica é tenha um pensamento crítico. Pessoal, parece bobeira falar isso, né? Mas o Enem, ele não vai ficar ali te cobrando datas, quando foi o que aconteceu tal coisa. Claro que saber, né, minimamente o que tá acontecendo e em que momento é importante. Mas muito mais do que isso, o Enem quer de você pensamento crítico. Ele quer que você consiga olhar pra aquele fato histórico, pra aquele acontecimento, pra determinado período histórico, e fale assim, tá, quais foram as consequências políticas, econômicas e sociais que tá relacionado ali dentro com esse acontecimento. Então, é importante que vocês consigam pensar criticamente de que forma os fatos históricos estão influenciando dentro da nossa sociedade. E isso serve tanto lá pro período do acontecimento quanto pra hoje. O Enem gosta muito disso. Gosta de dar um exemplo do passado pra falar sobre hoje. Então, estejam atentos ao pensamento crítico. Larga esse negócio de decorar data e etc. Foca em pensar criticamente sobre esses acontecimentos. A nossa próxima dica é façam mais exercícios. Gente, parece burro, né? Mas como eu falei pra vocês lá na dica número 1, estratégia é muito importante. E dentro da estratégia está fazer exercícios. Conhecer a prova que você vai fazer é mais do que importante. É essencial, gente. Saber a forma que o Enem gosta de cobrar determinados assuntos, qual é a forma que ele gosta, né, da sua resposta, é essencial pra que você consiga chegar lá na hora e saber o que o Enem vai te cobrar, vai te pedir e, principalmente, a forma que ele vai fazer isso. Então, vocês vão conseguir fazendo isso através de exercícios. Então, resolvam mais exercícios, separem pra resolver cinco exercícios do eixo político, cinco exercícios de eixo social, mais cinco de eixo cultural. E assim vocês vão conseguindo não só conhecer a prova, mas conhecer, separar, né, cada eixozinho político, econômico, socioeconômico, e assim vai. Pessoal, estamos chegando ao fim daquele nosso ler, mas eu não posso deixar de dar uma dica que é importantíssima. Leiam notícias. Apesar das pessoas acharem que história é coisa de velha, coisa antiga, só estudam sobre gente morta, esquece isso, gente. A história também é hoje. A história é agora. Nós estamos aqui conversando, batendo um papinho e fazendo história. Então, leiam notícias, saibam o que está acontecendo no mundo. No meu ano de redação, por exemplo, eu não li, não tinha o costume de ler muito sobre notícias e quando cheguei lá, caiu sobre a imigração dos haitianos aqui pro Brasil. E eu nem sabia que isso estava acontecendo. Mas aí, eu chamei na interdisciplinaridade, chamei a geografia aqui pra me dar aquele auxílio e mandei super bem na redação falando sobre imigração. Então, duas coisas muito importantes, gente. Leiam notícias, saibam o que está acontecendo ao redor do mundo, porque a prova de vestibular não é alheia aos acontecimentos do mundo. E chamem na interdisciplinaridade. O Enem, ele é muito interdisciplinar. Então, a prova de humanas, você vai ter questão que vai cobrar história, geografia, filosofia, sociologia, tudo muito junto e misturado, gente. Assim como a nossa vida, né? E aí, isso pode até mesmo te ajudar na redação, como eu acabei de falar, que foi o meu caso, né? Então, estejam atentos àquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, separe aqueles 15 minutinhos do seu dia pra dar aquela olhada no jornal. Ou seja, ah, e importante, pesquisem em fontes diversas. Não olhem sempre o mesmo jornal, não. Tentem olhar pelo menos uns dois, três, pra pelo menos entender a forma que cada um está falando, sobre o que cada um está falando. é mega importante. Então, chegamos ao fim desse rolê das dicas de história, né? Então, deixamos aquelas dicas pra você mandar benzão na prova de humanas no Enem 2020. Então, separa aquele tempo, coloque em prática e foca naquilo que vocês precisam. Porque o Enem está aqui, ó, batendo na porta, né? Mas não se preocupem, porque a gente tem aqui no Desco todo um plano preparado e voltado pra você revisar todo o conteúdo até o Enem 2020. Então, corre pra assinar, não marca bobeira, que o link está aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e chama os amigos que não podem perder essas dicas maravilhosas. Beleza? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima! Vocês pensaram que não ia ver mais minha carinha aqui hoje, né? Mas eu estou aqui pra falar que vocês precisam saber o que priorizar daqui até o Enem, né? Então, toque nessa playlist aqui do lado que vocês vão ver os top conteúdos das matérias que mais caem no Enem de todas as disciplinas. Perfeito, pode cortar!